e fala galera beleza beleza eu sou Samuka bem-vindos a mais um lances míticos da semana e eu tô esquecendo alguma coisa aqui solta a vinheta que eu vou lembrar o que eu tô esquecendo valeu achei para esconder a minha careca seja bem-vindos a esse vídeo onde a alegria vem com entusiasmo de fazer um vídeo toda semana para vocês bom galera o que que vai acontecer esse final de semana temos o desafio Red Zero esse final de semana no sábado e no domingo CNPB ou seja como eu falei no texto aí recentemente o final de semana mais importante mais movimentado do cenário brasileiro de Point Blank então vocês não podem perder fiquem ligados nas redes sociais que vai ser sensacional vai ser fantástico vai ser um absurdo deem uma olhada beleza bom galera vou lá e fala dos lances míticos também obrigado a todo mundo que vem enviando o vídeo peço para vocês enviarem mais enviarem mais deixar o seu like no comentário não deixar o seu like no vídeo comentário também se tiver algum comentário legal você dá o like também mas e também o mais importante que além do like além do comentário além de tudo na minha opinião né é você voltar no lance mais legal um dois ou três volta lá um dois ou três aí nos comentários sempre comentem que é muito importante para nós beleza vou falando em lance bonito segue o primeiro lance aí que é do ó o nome do cara I love Braggorham MS é um nome complicado mas ele brinca cara de crise eu nunca vi isso eu nunca vi isso põe aí fica fica olhando o que ele fica olhando aí o que ele fez E aí 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 bom galera e para finalizar eu tenho meu querido amigo de bad boy bad boy que ele fez ele tem um reflexo que eu com a minha idade nunca vou ter e você vai ver aí o lance como foi foi sensacional se deixei tech brilhou a mira puxou foi um tiro sensacional absurdo mesmo beleza dá uma olhada aí vocês vão gostar então é isso galera espero que você tenha gostado do vídeo gostado do de tudo aí que vem passando na vida deixa o seu like em tudo é mande o seu lance jogue bastante grave bastante mande o seu lance para nós que só jogando e gravando você vai conseguir aparecer aqui e galera é é isso acho que pedir bastante por ele já né então vejo você semana que vem um grande abraço um beijo no coração um beijo do careca mais reluzente como diz o morilão do pb brasileiro tamo junto até a próxima e fiquem na paz valeu fui